Música Você vai conhecer animais raros do mundo. Gazela girafa. O nome de sua espécie é Litocrânios e Valeri. É um antílope encontrado em regiões áridas da África, sendo seu habitat em regiões desérticas. Ela possui um pescoço bem longo e fino, parecido com os da girafa. Sua cabeça é bem pequena para o seu tamanho. A gazela girafa pertence à classe dos mamíferos. As fêmeas geralmente vivem em grupos, já os machos vivem sozinhos. O período de gestação é de 204 dias. Seu estado de conservação atual está quase ameaçado, pois seu habitat está sofrendo perdas e fragmentação devido às atividades humanas. São herbívoros e comem parte de plantas, como flores, frutas, brotos, folhas. Elas não precisam de muita água, retiram o que necessitam das plantas que comem. Tem orelhas grandes, que as ajudam a detectar os ruídos dos predadores. Sua expectativa de vida é de 8 a 13 anos. Tartarugas de casco mole São encontradas em rios e lagos da América do Norte, África e Ásia. São chamadas de tartarugas de casco mole, devido ao fato de sua carapaça não possuir escamas, sendo mais mole e flexível que a das outras tartarugas. Elas pertencem à família Trioniquida. Se alimentam de peixes e moluscos. A cabeça é pequena, com um focinho curto e duas narinas acima dos lábios carnudos. Algumas espécies podem viver aproximadamente 100 anos e pesar 90 quilos. Gavial É um crocodilo nativo da Índia. Pertence à família Gaviálida. Habita os rios da Índia, Paquistão, Mianmar e Bangladesh. Ele possui um focinho alongado e fino, com muitos dentes. É um animal carnívoro e especialista em caçar peixes. Ele vive, em média, de 40 a 60 anos. Esses animais são diurnos e passam a maior parte do dia se aquecendo ao sol. Ele pode atingir até 6 metros de comprimento. E pode pesar, quando adulto, de 160 a 200 quilos. Os gaviais pertencem a uma das espécies de crocodilos mais ameaçadas de extinção atualmente. Ele está listado como em perigo crítico pela União Internacional para a Conservação da Natureza, e o NC. Estando seriamente ameaçado. Bicho-pau. São insetos que pertencem à ordem Feismatodea. Eles recebem esse nome, pois são incrivelmente semelhantes a fragmentos de madeira. O bicho-pau é herbívoro. Se alimenta de folhas, flores, brotos, frutos e até ceifa. Existem cerca de 3 mil espécies de bicho-pau. São encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. Mais de 300 espécies são conhecidas na ilha de Borneo, na Ásia. Seu habitat são florestas tropicais. Vivem em folhas da vegetação local. Em 2014, uma nova espécie de bicho-pau foi descoberta na China. E ele foi declarado o inseto mais comprido do mundo. Ele não faz nenhum mal a outro ser vivo. E possui mecanismo de defesa, como a camuflagem eficaz entre as plantas. O bicho-pau é tipicamente marrom, preto ou verde. Com corpo fino, em forma de vara, que o ajuda a se misturar entre os galhos. Algumas espécies podem regenerar os seus membros perdidos. Se um pássaro ou outro predador agarrar sua perna, o bicho-pau pode fazer uma fuga fácil, desprendendo-a de seu corpo. Seus predadores podem ser aves, primatas, répteis, aranhas, pequenos mamíferos e até mesmo outros insetos. Embora sejam onipresentes em quase todo o globo, eles podem ser suscetíveis à destruição de habitat. Também há uso de pesticidas e invasão humana. Sem a presença de plantas ou árvores para protegê-los, os bichos-paus são fortemente expostos a predadores. Pangolins São os únicos mamíferos com escamas que vivem na Ásia e África. São conhecidas oito espécies diferentes de pangolins. Eles não possuem dentes, mas têm línguas longas e pegajosas para pegar formigas e cupins. Ao comer milhões de formigas e cupins por ano, os pangolins controlam pragas que poderiam causar danos severos às plantações. Eles vivem em tocas subterrâneas. Os pangolins possuem uma visão ruim, porém, podem confiar em seu forte olfato para encontrar comida. A maioria das espécies de pangolins são noturnas e podem ser criaturas muito tímidas. Pangolins são principalmente animais solitários, exceto quando estão com um companheiro ou quando uma fêmea está cuidando de seus filhotes. Para se defender, além de se enrolar, podem também utilizar suas caudas afiadas. Infelizmente, todas as oito espécies de pangolins estão ameaçadas de extinção. O pangolim é o animal mais traficado do mundo. Suas escamas são comercializadas como afrodisíacas. Uma das principais ameaças que o pangolim vem sofrendo é a destruição de habitat. Sua carne e escama são utilizadas na fabricação de medicamentos, fazendo com que eles sejam um grande alvo de caças. E aí, qual desses animais você mais gostou de conhecer? Conte nos comentários! Obrigada por assistir! E não esqueça de curtir e se inscrever no Mapa Animal!